Vocês foram escolhidos para levar a Arca do Senhor do Tabernáculo até o Santo dos Santos no templo. Tudo pronto? Tudo. Ao seu comando, meu rei. Ótimo. Este deve ser o momento mais especial das nossas vidas. A presença do nosso Deus vai entrar e santificar este templo. O que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo, mãe?